Ilustres amigos do canal, tudo bem? Hoje é o dia D e 9 da noite é a hora H do Bitcoin. Este é o seu canal Vinivest, o canal que te ensina ou te traz informações para você economizar e investir melhor os seus recursos. Na semana passada eu falava então sobre esse momento do Bitcoin. E aqui você tem então a retração de Fibonacci, indicando aqui a retração a 0.38, essa linha verde bem clarinha, que é onde está batendo hoje o preço do Bitcoin. Hoje é dia 20 de janeiro, estamos aqui a meio-dia e 23, veja que ele está buscando exatamente esse ponto. E se isso aqui acontecer, ele vai furar para baixo o nosso triângulo que foi traçado. Por isso hoje é o grande dia. Mas antes de fazer uma análise mais aprofundada do Bitcoin, eu queria te convidar, inscreva-se aí no canal, clique sobre aquele nosso sininho de notificação para você receber todos os nossos vídeos. E já aproveita e dá aquele like porque o vídeo vai começar. Antes de falar do Bitcoin, quero te trazer agora a matéria que saiu no dia de hoje aqui na Ecoinometria. Investidores institucionais estão entrando no mercado Bitcoin. Dada a quantidade de dinheiro que eles podem trazer para o espaço, provavelmente vale a pena considerar, porque eles podem querer incluir Bitcoin em seu portfólio. Meus amigos, eu venho aqui há pelo menos três meses falando a respeito da entrada de investidores institucionais no Bitcoin. E esse movimento parece estar chegando ainda numa fase inicial. Ainda não temos grandes instituições, principalmente brasileiras, anunciando isso. Isso significa que quando for feito o anúncio, é porque eles já entraram há muito tempo. Esse é um excelente indicativo de médio e longo prazo de exposição ao Bitcoin. Não estou te indicando, estou te trazendo informações para que você conheça um pouco mais. Essa matéria traz uma justificativa, uma possível justificativa para a entrada dos institucionais, que seria o chamado rendimento real. E o que a matéria chama de rendimento real seria o rendimento num título do tesouro americano, o treasurer, descontada então a taxa de inflação. E é por isso que as pessoas estão procurando novos ativos, e aí não somente o Bitcoin. E aí a matéria traz então a relação entre esses ativos. Aqui, por exemplo, nós temos aqui a rentabilidade dos trejos americanos, desde 1970. Vejam que ela vem caindo nos últimos anos, enquanto que o preço do Bitcoin veio aumentando nos últimos anos. Aqui, muito relacionado também, principalmente nos últimos anos, é a injeção monetária que foi feita, que impulsionou o Bitcoin. E aqui ele traz um outro dado muito interessante, que é a rentabilidade dos treasurers. A gente pode perceber desde 2019, quando a taxa de juros americana foi sendo reduzida pelo Fed, veio caindo. E hoje nós estamos aqui próximas então a 0,5%. Enquanto que o retorno do Bitcoin, o preço do Bitcoin, o preço do ouro, perdão, foi somente subindo. Até que o ouro agora está numa fase de consolidação. Enquanto que o Bitcoin, vocês já estão acompanhando a disparada que deu, aqui ainda está desatualizado, e nós estamos acima de 30 mil reais. Então esse é um grande indicativo desse site, Econometrics, para que você entenda o que pode acontecer. E ele ainda complementa. Janet Allen, vai ter mais estímulos. Jerome Power, presidente do Fed, monetização de dívidas, significa que mais dinheiro nós vamos ter nesse mercado. E quando o dinheiro entra, muito provavelmente, uma parte dele vai para o Bitcoin. Além disso, uma novidade. N Crypto Stock, lançada a primeira bolsa de valores em criptomoedas, meus amigos. Aconteceu no dia 18, momento histórico para os investidores em criptomoedas. O lançamento da primeira bolsa de valores autorizadas a listar cripto estoques. Ela é uma exchange descentralizada, uma plataforma que você pode negociar com outras pessoas, que usa o poder do blockchain para transações rápidas e seguras. Vou deixar essas duas matérias aí na descrição do vídeo, para que você possa lê-las na íntegra. E entender que o movimento de médio e longo prazo do Bitcoin ainda não acabou. Vamos agora para a análise gráfica então, que eu comecei a falar para vocês sobre a retração de Fibonacci. Veja, aqui eu coloco duas médias. A primeira média de 21 períodos em vermelha, a segunda média em azul de 9. Veja que a média de 9 períodos, o Bitcoin na data de hoje está encostando na média de 9 períodos. Enquanto que a média de 21 períodos já virou para baixo, já está levemente apontando para baixo. Além disso, se segurando na média de 9, se romper para baixo da média de 9, aí nós teremos sim o Bitcoin realmente descarregando, podendo retornar então aqui, meus amigos, aos 30 mil dólares, que foi a retração traçada então aqui, a partir da data do dia 23 de dezembro. Vejam, essa é a data do dia 23 de dezembro. Além disso, quais são os outros fatores que chamam a atenção? Já falei para vocês no vídeo passado, um volume muito grande vendedor quando o Bitcoin caiu aí no dia 11 de janeiro. Esse volume, quando ele indica um volume muito alto, ele indica os movimentos. Volume muito acima da média, veja que a média é a linha preta, quando temos um volume muito acima da média, ele voltou a subir. Um volume muito alto, veja, indicando redução do Bitcoin. E aqui nós podemos acompanhar, novamente aqui, um volume muito acima da média, indicou o quê? Uma tendência de subida no Bitcoin. Meus amigos, temos alguns outros indicadores, indicadores que é bom a gente também acompanhar. Vou fechar, vou reduzir esse indicador aqui, e vamos olhar agora para o Meier Múltiplo. Meier Múltiplo é aquele indicador, então, que compara o Bitcoin com a média de preço dos últimos 200 períodos. Toda vez que estiver acima de 2,40, já é um alerta total. E vejam que aqui chegou a bater, então, 2,82%. Depois ele foi caindo, hoje está levemente abaixo. Está em torno de 2,16%. Importante trocarmos aqui também para acompanhar esse movimento do Bitcoin no momento de curtíssimo prazo também, no gráfico de 4 horas, para ver o que o Bitcoin está nos mostrando. Vamos ver aqui no gráfico de 4 horas. Também temos um movimento de queda do Bitcoin no gráfico de 4 horas. Veja, deu uma seguradinha aqui, no 0,38 de Fibonacci, como eu mostrei para vocês, mas continua de queda. E agora vamos olhar, então, no gráfico semanal. O semanal, nós tivemos a semana passada com queda, e essa é uma levíssima correção. Mas é importante a gente olhar aqui outros indicadores. Veja que o MEIER múltiplo ainda está alto, mesmo aqui no semanal. Enquanto que quando a gente olha o RSI, no semanal, ele ainda está em 82%. No semanal, ele chegou a bater 94,74%. Então, meus amigos, são claros os indicativos de que o Bitcoin pode ainda ter uma correção. fique atento a esses movimentos. E isso deve acontecer nesses dias de hoje. Talvez hoje seja o dia D. E se nós formos olhar aqui também para o Eterio, para que nós tenhamos uma noção de como que pode acontecer esse movimento, veja que o Eterio indicou que ia ter um rompimento para cima. Nessa barra que nós estamos vendo do dia 19, ele indicou um crescimento aqui de 8,72. Rompeu o triângulo de forma ascendente. Veio testar os dois topos históricos. testou e recuou. No dia de hoje, então, ele já está recuando 5,45. Podemos ter aqui o famoso bull trap. Ele indica que vai, mas não vai. Pode acabar voltando. Este é um outro alerta muito importante para poder ser acompanhado aqui nesse dia de hoje. O Eterio também está recuando. O que o Bitcoin fizer, muito provavelmente, as outras moedas farão. A não ser que o Bitcoin fique lateralizado. E aqui você pode verificar as principais moedas todas estão caindo. Uma ou outra moeda, como por exemplo, Decred está subindo. As demais estão caindo. Ou então estão lateralizando. Meus amigos, espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje e que você fique bem atento ao fechamento do mercado às 21 horas para que você entenda se o Bitcoin rompeu ou não rompeu esse nosso triângulo. Olho nisso. Se o Bitcoin, então, passar para baixo desse noador aqui, em torno de 35 mil dólares, pode esperar que ele pode corrigir até os 30 mil. Isso no curto prazo. Por outro lado, se ele permanecer aqui dentro do triângulo, talvez hoje não seja o dia dele. Desejo que você esteja sempre na presença de Deus. Que você aproveite o seu tempo com a sua família. E acompanhe também o gráfico do Bitcoin. E que você faça cada vez mais investimentos mais racionais. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.